Oi, amores! Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Olha que maravilha! Olha que isso, gente! Olha que coisa mais linda! Gente, esse bolo aqui é um bolo taidari, tá bom? Eu acabei de fazer, de decorar ele agora, tá? Eu vou mostrar as cores pra vocês, porque eu vou terminar ele. Como é meu aniversário hoje, gente, no dia 14 de setembro, então eu resolvi fazer de última hora, tá bom? Mas tem outro vídeo aí no canal, tá bom? Eu mostrando como é que faz essas coresinha, tá? Então esse aqui é o vídeo, é a segunda parte, tá bom? Do vídeo. Então, meus amores, vou pedir pra vocês, mais uma vez, pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, tá? Pra poder ajudar esse canal a crescer, tá bom? Aqui quem tá falando com vocês é a Daniele Villela, tá bom? Tem um canal aí recente aí no YouTube, tá bom? Mostrando decorações de bolo, recheios, massas, tá bom? Eu gostaria muito que vocês me ajudassem a crescer esse canal, tá bom? Deixar os seus comentários, tá bom? Isso ajuda muito, galera, a deixar o seu like, se inscreverem no canal, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Aqui, né, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma manga de confeitar, tá? Aqui eu já tô dando o outro passo, tá? O passo da decoração. O que que a gente vai fazer? Olha, a gente vai pegar um pouco do rosa. Vou mostrar aqui pra vocês. Um pouco do rosa. A gente vai pegar um pouco do azul. Um pouco do rosa, um pouco do azul. Vou dar mais um pouquinho do rosa, tá bom? No outro vídeo, meus amores, que tem, eu mostrando como é que eu cheguei nessas cores, tá? Como é que eu fiz essa decoração, tá? Daí, daí, que é a tendência aí, tá bom? E aqui eu vou pegar o amarelo, tá? Vou colocar o amarelo agora. Gente, fica lindo, gente, essa decoração. Fica lindo mesmo. Se vocês estão gostando aí dessa decoração, meus amores, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Deixa seu comentário, gente. Eu quero muito saber o que vocês estão achando dos vídeos que eu tô botando, tá bom? Os vídeos, eu só coloco segunda, quarta e sexta, tá bom? Só segunda, quarta e sexta. Então, vamos lá. Olha como é que fica. Ó o resultado. As cores ficam todas aqui dentro, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês. Ai, perdão, que eu esqueci de falar. Esse bico aqui é o bico 1, tá? 1M, da Celebrate, tá bom? Deixa eu mostrar direitinho pra vocês, tá bom? Tá bom, não é? Então, vamos lá agora pra nossa decoração, tá? Eu vou começar primeiro em cima, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, gente. Perdão porque eu estou sózinha hoje, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui, né? Quando eu der, não vou ajudar. Porque eu estou só. Meu carro também não está aqui hoje. Então, vamos lá. Eu vou fazer umas rosetas, porque o bolo é pra mim, é feminino, tá bom? Gente, vocês fazem a pitanga. E olha. Vocês fazem a pitanga. E gira. Tá? Vocês fazem a pitanga. Faz a pitanga e gira. Sempre empando, tá? Faz a pitanguinha e gira. Faz a pitanga e gira. Faz sempre empando, tá? Faz a pitanguinha e gira. Faz a pitanguinha e gira. Faz a pitanguinha e gira. Então, vamos lá. Eu estou sozinha hoje, então estou com um pouquinho de dificuldade. Mas vou mostrar pra vocês. E aqui no rodapé, vocês vão fazer a pitanguinha. Olha que lindo, gente, que fica essa decoração. Fica lindo demais. Isso aqui é a tendência, tá? É o bolo tie-dye. Tá bom? Olha só que coisa linda que fica esse bolo, gente. Gente, deixa o seu like, meus amores. Compartilha aí. Se inscreva no canal. Deixa seu comentário. Tá bom? Quero muito saber o que vocês estão achando dessas decorações. Quero muito saber o que vocês... O que mais vocês gostam de ver aí no canal, se é... Se é recheios, eu fazendo recheio, eu fazendo massas, tá bom? Coloca aí no canal aí pra eu saber o que vocês gostam mais. Gente, olha. Aqui eu tenho essas pérolas comestíveis, tá? Essa daqui eu não tingi, tá? Olha, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Ela eu não tingi. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pra vocês poderem ver. Essa aqui eu não tingi, tá? E agora eu vou fazer um trabalhinho aqui. Tá bom? Vocês vão acompanhar aí comigo, tá? Ó. Eu vou colocando aqui. Olha que bacana que fica. Gente, é a coisa mais linda esse bolo, gente. É a tendência. Eu sei que vocês estão gostando muito. Eu sei que vocês visualizam. Vocês estão gostando do vídeo. Eu sei. Porque graças a Deus tem muitas visualizações. Mas eu quero pedir ajuda pra vocês. Pra vocês se inscreverem. Se inscrevam no canal. Deixa o seu like aí. Compartilha com seus amigos. Deixa seu comentário. Tá bom? Isso ajuda muito o canal a crescer. Tá bom? Eu sou iniciante também. Eu comecei fazendo como pra família. Eu não tenho curso nenhum, gente. Eu não tenho curso de confeitaria. Tá bom? Literalmente, botando a mão na massa. Tá bom? Lógico, eu quero me aperfeiçoar cada vez mais. Pra trazer muito mais conteúdos. Muito mais técnica pra vocês aqui. Tá bom? No canal. E, gente. Aí a gente vai colocando as pérolas comestíveis. Tá? Eu não quis colocar dourada, nem verde, nem nada. Eu quis botar isso aqui mesmo. Tá, gente? No canal eu mostro como é que a gente faz essas pérolas comestíveis. Isso aqui é um chocobol. Tá? Isso aqui é um chocobol. Então eu vou mostrar pra vocês agora como é que a gente vai botar. Como é que vai fazer aqui em cima. Tá bom? Eu tô só assim, né? O bicho, galera. Me perdoa. Senão fica muito bom. O vídeo hoje. Mas é porque eu estou só. O cameraman hoje não está. Então vamos lá. E aí a gente vai colocando. E aleatoriamente. Olha que legal. Aqui no centro. Tá? A gente vai colocar aqui no centro. Olha como é que já tá ficando. Olha no chocobolo que coisa linda, meus amores. Olha isso. Olha. Ó. Que coisa linda que fica esse bolo paidade. Gente, eu sei que vocês estão gostando. Deixe seu like. Compartilha aí, meus amores. Olha, gente. Eu aqui já tô quase sinalizando. Mas se vocês quiserem botar aleatoriamente, vocês podem colocar também. Tá bom? Porque fica bacana também. Deixe o que eu pergunto. E olha como é que vai ficando o nosso bolo. Como é pra mim, né, gente? Já falei pra vocês. Então eu tô tá puxando nas pernas. Eu gosto muito dessas pernas, tá? Olha só que coisa mais linda que fica. Gente, espero que vocês estejam gostando. Espero muito que vocês estejam gostando. Estão fazendo muito amor, muita dedicação. Tá bom? Muito carinho mesmo. Pra trazer esse bolo aí. Essa tendência que tá aí, né? Um tie-dye. Então eu espero muito. E como hoje é meu nível, gente. Eu resolvi trazer essa maravilha pra vocês. Essa decoração de tie-dye. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu botar mais pertinho. Olha que maravilha de bolo. Gente, olha como é que ficou ele. Deixa eu passar aqui pra vocês poderem ver. Tá? Pra vocês verem como é que ficou o nosso bolo tie-dye. Tá? Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se inscreva lá no meu canal, gente. Olha o outro vídeo também que eu tô deixando aí. Tá? Olha lá o outro vídeo. Que essa daqui é a segunda parte. Tá? A primeira parte é eu fazendo a decoração do tie-dye. Tá bom? E essa daqui é a segunda parte. Já decorando ele. O término do bolo. Tá bom? Eu terminando. Então, se vocês gostaram. Gostaram? Meus amores. Olha a nossa decoração de coisa linda. Eu vou passando aqui. Com o celular na mão. Tá bom? Meu tripé. Pra vocês poderem dar uma olhadinha no bolo. Olha. Olha como é que ficou a nossa decoração. Que coisa mais linda. Deixa eu passar aqui na frente. Em cima do nosso bolo. Pra vocês poderem dar uma olhada. Olha. Nossas recetas. Como ficou. Ó. Olha. Olha. Agora dá pra ver melhor. Olha como ficou o nosso bolo. Espero que vocês tenham gostado. Meus amores. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Tá bom? Muito obrigado. Esse aqui foi o nosso bolo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito. Curtam. Compartilham. Se inscreva nesse canal. Meus amores. Pra gente poder crescer. Tá bom? Pra trazer muito mais novidade pra vocês. Tá bom? E até o próximo vídeo.